Nossa missão é moldar sonhos. Desde a nossa fundação, nós da OSG Sul-Americana nos empenhamos em satisfazer e conquistar clientes a cada dia, a cada negociação, a cada nova solução desenvolvida. Nossas raízes estão do outro lado do mundo. Buscamos extrair o melhor da cultura japonesa para inserir seus conceitos em nosso dia a dia, em tudo o que fazemos. Em 1974, chegamos ao Brasil. Dois anos depois, iniciamos a construção do nosso Parque Fabril e começamos a escrever os capítulos dessa história de sucesso. Hoje, nossa empresa possui o maior parque produtivo de ferramentas rotativas da América Latina. Além de contar com uma unidade em São José dos Pinhais, no Paraná. Nossas fábricas e escritórios estão presentes em mais de 33 países. Isso representa nossa força organizacional para proporcionar um atendimento rápido, eficiente e personalizado. Mantemos controle absoluto em todas as etapas do processo, garantindo produtos e suporte técnico de alta eficiência, que atendam aos mais elevados padrões de excelência. A qualidade está dentro de nós. Em tudo o que fazemos. Cuidamos de cada detalhe. Investimos fortemente em pesquisa e desenvolvimento para oferecer a melhor geometria, a melhor matéria-prima, o melhor revestimento, sempre atentos às tendências do mercado e aos avanços da tecnologia. Nossa equipe é o nosso bem mais precioso. Para entregar o padrão OSG de qualidade, nosso principal objetivo é manter nossos colaboradores comprometidos e motivados. Realizamos treinamentos contínuos. Investimos em conhecimento. Nos empenhamos em proporcionar o melhor para o nosso time. Somos o maior fabricante de ferramentas de corte rotativo do mundo. E nossa meta é fornecer a melhor solução para os mais diversos setores. Indústria automobilística. Aeroespacial. Energia. Indústria pesada. Moldes e matrizes. Médica e dental. Nosso compromisso é atender cada cliente com produtos que superem suas expectativas, buscando a sua total satisfação. Atualmente, nosso portfólio de produtos é composto por machos, brocas, fresas, laminadores, ferramentas intercambiáveis e ferramentas especiais. Possuímos também uma célula específica para a realização dos serviços de revestimento e reafiação. Nela, temos o Primus Coaching, especializado em revestimento PVD, e o Service Center, responsável pela reafiação de ferramentas. A comunicação com o cliente é o ponto forte da marca OSG. Estamos sempre dispostos a ouvir e atender todas as necessidades dos nossos clientes, com o objetivo de superar os desafios e metas propostas. Queremos crescer com sustentabilidade. Entendemos que isso significa produzir ferramentas em harmonia com o meio ambiente. Nosso compromisso e atenção nas questões ambientais vão além do cumprimento da legislação. Traduzem nosso comprometimento com uma política ambiental bem definida, adotada por nós em todas as nossas unidades, no mundo inteiro. Nosso objetivo é fabricar os melhores produtos do mercado, com tecnologia inovadora. Além de manter um ambiente acolhedor e receptivo a todos. Buscamos a todo instante a inspiração para criar novas soluções, que levem nossos clientes aos melhores resultados possíveis. OSG. Ferramentas que movem o mundo.